Música O Centro de Terapia Fetal foi formado recentemente aqui no hospital para atender a necessidade de tratamento fetal. Foram mais de 14 anos de pesquisa para poder aplicar essa técnica que foi desenvolvida aqui no Brasil e chegar ao ponto de poder oferecer para as nossas pacientes e estar agora recebendo gente do mundo inteiro que vem aqui para assistir o que a gente está fazendo no Brasil. É muito gratificante. A gente estava com 25 semanas de gravidez. Aí a gente foi fazer o exame, deu o normal e no segundo a gente foi tranquila, achando que também estava tudo normal. Era só um exame de rotina, né? Era um exame de rotina. Aí a gente descobriu que nesse exame estava acusando o síndrome de Chiari. A gente foi buscar a primeira fonte de consultas, a gente foi para a internet e aí foi um fim de semana trágico, assim. A gente só encontrou notícia ruim, a gente não encontrou uma notícia boa. A mielomeningocele é um defeito do fechamento do tubo neural que acontece quando a coluna do bebê não se fecha intraútero. Então ele nasce com a medula exposta pela falta da formação do osso protegendo a coluna. O que causa a meningomielocele são principalmente causas genéticas e deficiência de ácido fólico. Os riscos para o bebê estão relacionados à medula não estar protegida. Eles podem ter dificuldade de locomoção e de controle de esfíncters. Existem repercussões também para o sistema nervoso central, ou seja, a presença de um defeito na coluna faz com que possa aumentar a quantidade de líquido dentro do cérebro. Então essas crianças podem ter hidrocefalia e podem ter que tratar essa hidrocefalia. Com a consulta a doutora Denise conseguiu nos explicar um pouco melhor, entender qual era o problema, que solução teria, quais as sequelas poderiam ter, como funcionava a cirurgia. Acho que isso deu uma tranquilidade imensa, porque aí a gente começou a entender o problema e entender que tinha solução. Aqui na clínica nós temos um grupo que é de atendimento multiprofissional de desenvolvimento infantil, é o chamado ANDI. Esse centro, ele facilita e acolhe o paciente, para ela ter apenas as preocupações inerentes a ela mesma. O atendimento integrado da paciente com o bebê mal formado surgiu da necessidade dessas pacientes quando chegavam ao nosso serviço. Muitas delas são de fora de São Paulo e mesmo as daqui gostariam de um atendimento de todos os especialistas no mesmo dia. E o mais importante de tudo isso é que essa equipe multidisciplinar trabalha em conjunto para o melhor desfecho do bebê ao final de todo o tratamento. Tudo está sendo muito rápido, porque tudo a gente está resolvendo aqui, de exames, de ter um apoio, de orientação, tanto da médica como da enfermeira. Tem a equipe toda do hospital e eu estou mais segura por conta dela também. Na cirurgia da meningocélia, a gente disseca essa medula que está exposta para que ela volte para dentro do canal medular. Colocamos uma película de celulose, que é uma das coisas diferentes e inovadoras da nossa técnica. E suturamos a pele do bebê, fechando o defeito, protegendo a medula e a gestação se prolonga até quando ela entrar em trabalho de parto. Nós acompanhamos imediatamente após o parto, até no momento do parto, para ver se efetivamente a meningocélia está fechada, está selada e não há vazamento de líquor. Caso haja, imediatamente é feita a correção. E as vantagens da gente estar fazendo uma cirurgia endoscópica é que ela é minimamente invasiva. Então tem muito menos risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. A gente começa a descobrir que é possível ter uma vida normal mesmo tendo tido mielo, entendeu? Assim, a cirurgia é fundamental. Os bebês que são atendidos pela equipe multidisciplinar, tanto intra quanto extraútero, têm uma evolução muito melhor dessas patologias e isso traz para nós uma felicidade muito grande de saber que o nosso trabalho está sendo recompensado com essas crianças voltando para casa em excelentes condições. É emocionante mesmo, a palavra melhor para descrever é a emoção. De ver cada dia ela se desenvolver mais, ela responder a tudo e perfeito, é lindo.